Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas e você está na segunda questão dessa prova. Você já viu as anteriores? É só clicar nessa letra aí que eu tenho certeza que você vai gostar dessa playlist. Aliás, tem muita playlist aqui e se você estiver perdido na parte de matemática, tem um curso bem legal. Olha o primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou então no e-card que vai te ajudar bastante. Esse curso é voltado para concurso público, eu tenho certeza que vai te ajudar na parte básica de matemática, ok? Essa questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Para você não perder mais nenhum vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também você pode visitar lá no site de Matemáticas que tem muito conteúdo bacana. O enunciado dessa questão vai ficar aqui na descrição desse vídeo, mas tem figura. E ainda não dá para colocar figura aqui na descrição ainda do vídeo do YouTube. Então você pode visitar lá no site de Matemáticas ou então você dá um pause no vídeo agora que eu vou colocar a questão na tela. E aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Dá tão frio na barriga quando você vê essas figuras, né? Não precisa ter medo. A característica dessa banca é que a gente tem algumas fórmulas na cabeça. Então vamos ler o problema, já vou colocar as fórmulas para você e você vai ver que é bem sossegado, ok? Segundo a questão de um total de 7, nós temos aí, observe as figuras abaixo. Nós temos aí um prisma ou uma pirâmide, tanto faz a figura, tá? Tem as cotas aí, né? Os valores que tem aqui, ó. X mais 6 é esse pedaço aqui. O X é esse outro pedaço aqui. E aqui no meio nós temos a altura de 12. Beleza. O outro lado aí nós temos um paralelepípedo, uma caixa, do jeito que você quiser. 14 é esse lado aqui. X menos 4 é esse. E a altura é 8. Ou lado, tanto faz aí, beleza? Continuando, lê o exercício enunciado. Considerando a pirâmide de base retangular de altura 12 metros. Ou melhor, 12 não tem metros, né? E o paralelepípedo retângulo, por que retângulo? Porque tá tudo alinhadinho e todos os cantos tem 90 graus representados fora de escala. É correto afirmar que o maior valor possível de X, tal que os dois sólidos possuam o mesmo volume, será 1. Opa, esse número deveria estar aqui. Então vai ser um número. Qual o número? A gente vai ter que descobrir isso. Pra gente descobrir isso, a gente vai ter que anotar algumas coisas e lembrar da fórmula, né? A fórmula do volume de uma pirâmide é dada por essa fórmula aqui, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. E aproveitando aqui, o volume dessa caixa aqui, ou do paralelepípedo, vou colocar aqui, ó, volume da caixa, só pra diferenciar, pra não confundir esse C de caixa e P de pirâmide. O volume da caixa é, pra seguir o mesmo raciocínio, é a área da base, essa cota vezes essa cota vezes essa cota aqui. Então se a gente multiplicar isso vezes isso, a gente vai ter a área da base. Pra seguir o mesmo raciocínio ali do volume da pirâmide, nada vai mudar, então é a área da base vezes a altura, né? Nós temos as duas fórmulas aí. Agora é só resolver. Vamos separar bonitinho aqui, pra gente ter espaço e não se complicar nas pegadinhas que a gente mesmo cria. A gente vai escrever um tanto aí, então bora resolver aqui, ó. Ele disse que ele quer que eles possuam o mesmo volume, então o volume da pirâmide tem que ser igual ao volume da caixa. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então vamos escrever isso. A área da base é essa base aqui, ó. Onde a pirâmide tá encostada no chão. Como que a gente calcula essa área? Esse lado vezes esse lado. Então é x mais 6, vezes x. E aí a fórmula diz que tem que multiplicar pela altura, que é 12. Então tá aqui 12. Dividido por 3, igual ao volume da caixa daqui, né, do paralelepípedo, que é a área da base, mesmo raciocínio, 14 vezes x menos 4. Vezes a altura, que é 8, então vezes 8. Agora é só fazer continha e encontrar o valor desse x aí, né? Dá pra gente simplificar esse 3 com esse 12, que dá 4 e 1. E aí agora não tem escapatória, tem que fazer as continhas. Então vai ficar x mais 6, vezes 4 vezes x, vai dar 4x. Igual a 14 vezes 8. Vou fazer essa multiplicação primeiro, de 14 vezes 8, pra depois a gente multiplicar e fazer a distributiva. Vai dar 112 vezes x menos 4. Fazendo a distributiva aqui de 4x vezes 6, depois 4x vezes x. E aqui também, de 112 vezes x e 112 vezes menos 4, a gente vai chegar nos valores de 4x vezes x, vai dar 4x ao quadrado, mais 6 vezes 4x, vai dar 24x. Igual a 112 vezes x, vai dar 112x. Menos 112 vezes 4, vai dar 448. Agora, como a gente tem uma equação do segundo grau aqui, ó, tá vendo? Equação do segundo grau, porque aqui tá no quadrado. A gente vai passar todos os termos pro lado esquerdo, porque aí a gente vai ter que usar Bhaskara. Então vai ficar 4x ao quadrado mais 24x. Esse 112 que tá positivo vai passar negativo, menos 112x. Esse menos 448 vai passar positivo, mais 448, igual a zero. Fazendo as continhas aqui, vai ficar 4x ao quadrado. Fazendo aqui, ó, 24x menos 112x, a gente vai chegar no valor de menos 88x, mais 448, igual a zero. Aqui já daria pra colocar na fórmula de Bhaskara, mas dá pra simplificar todos os termos aqui por 4. Por que a gente faz isso? Pra evitar a quantidade de contas, certo? Então a gente vai dividir todo mundo aí por 4. Fazendo essa divisão por 4, ó, 4x ao quadrado, dividido por 4, vai dar x ao quadrado. Menos 88 por 4, vai dar 22x, mais 448 dividido por 4, vai dar 112, igual a zero. Beleza, a gente tem essa equação aqui. Então a gente vai ter que descobrir o valor de x aqui. E descobrindo o valor de x, a gente quer o quê? Olhando aqui, ó, o maior valor possível. Beleza, e como que a gente descobre o valor de x aqui? Agora eu vou olhar no teu olho e falar assim, ó, hoje você vai usar a fórmula de Bhaskara, certo? Então vamos usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E esse delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pra facilitar as contas, vou separar isso aqui, ó. Pra facilitar nossas contas e a gente não se perder, vamos colocar aqui o termo a, o termo b e o termo c. O termo a é o que tá aqui com o x quadrado, então é 1. O termo b é que tá com o x que é menos 22, cuidado com a regra de sinais. E o termo c é mais 112, que tá ali, é o termo independente, então 112. Agora é só jogar nas fórmulas aí e a gente consegue descobrir o valor de x. Então vamos começar pelo delta. Delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 112. Então vai ficar delta igual a menos 22 ao quadrado, vai dar um número positivo, que vai dar 484. menos, porque toda essa multiplicação vai dar um número negativo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 112, vai dar 448. Você começa a ficar preocupado aqui, porque tem que dar uma raiz quadrada exata, né? Então delta é igual a 484 menos 448, vai dar 36. Ô, que maravilha! 36 a raiz quadrada, né? É 6. Então bora fazer isso aí. Então nós temos aqui na segunda parte da fórmula, x igual a menos b. Ó, menos b aqui, então menos com menos 22 aqui, menos com menos 22, mais ou menos a raiz de delta, que é 36. Então, dividido por 2 vezes a, 2 vezes a, que é 1, então 2 vezes 1. Então vai ficar menos de fora com menos de dentro, vai dar 22 positivo. 22 mais ou menos 36, a raiz de 36 é 6, dividido por 2. Vamos descobrir o quê? x1 e x2, então x1 é igual a parcela positiva, então vai dar 22 mais 6, dividido por 2. 22 mais 6 vai dar 28, dividido por 2, igual a 28 por 2, vai dar 14. E x2, que é o segundo valor de x, 22 menos 6, dividido por 2, 22 menos 6 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6. Agora nós temos dois valores de x, nós temos 14 e 6. Vamos voltar aqui no enunciado pra gente ver. A gente quer o quê? O maior valor possível. Se é o maior valor possível, entre os dois o maior é o 14. Então a gente tá de olho nesse, a gente despreza esse aqui. Tá, agora vamos ver nas alternativas. Nas alternativas ainda tem que pensar um pouquinho, né? Alternativa A é o número primo? 14 é o número primo? Não. É o múltiplo de 3? Também não. É múltiplo de 5? Também não. É o múltiplo de 7? Então a alternativa D é o gabarito da questão e tá resolvida a questão aí, beleza? E aí, curtiu essa questão? Tinha que ter bastante conhecimento prévio, né, de matemática. Volto a falar, se você tem dificuldade nisso, dá uma olhada no meu curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E com certeza você vai ficar muito bom em matemática. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se valeu a pena, compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima questão dessa prova, beleza? Dá uma olhada aí na playlist. Muito obrigado e tchau!